Eu te peço um beijo, você fala que é o último E quando a gente menos espera Tamo deitado com o coração batendo No mesmo ritmo E eu vou embora, baby Prepara a minha festa Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita é hip, 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 hip Aê, boa noite, rapaziada É isso Aê, jornal da noite Aê, vou começar puxando hip hop Seu vulgo é Odin Mas cê tá fazendo um maior papel de lock Aê, cê quer ser o moze, cê sabe a escrita Cê quer ser moze, mas o rap não é o moze da sua vida Parça, pode crer, dog Dou grito no seu ouvido Pro cê entender, seu fraco Não manja de rima Então tá ligado que eu chego nessa fita, parça Odin já chega cantando com euforia Dou grito, arrombado Dou grito, é dar grito, cê tá errado Calma, truta Agora nessa batida Eu não acredito no amor e não existe amor da minha vida É gritando que cê quer se explicar Mas não é gritando que você vai conseguir fazer o próximo raciocinar Aê, cê quer ter flow, cê sabe que agora essa é a visão Que que é flow sem ter nada de informação Cala a boca, parça, que você é louco É grito porque eu fiz igual Samara do poço até o topo Tô fraco, tá ligado, improvisado agora Sem maldade eu faço free, vou esplanar E sem maldade eu sou MC, vou rimar No verso eu venho aqui, nunca contrariar Cê quer oprimir ou você quer salvar No fundo do poço cê grita, cê é burro No fundo do poço a diferença pra mim Eu pego um impulso Entende que cê sabe que eu mostro a escrita Cê tá lá gritando enquanto eu tô subindo pra cima Cala a boca mano, cê não é mais astuto Cê não pega impulso, suas letra é fraca Eu cerro meus pulsos Aí ó, tá ligado, igual o Hatch falou Os punhos cerrados pra não cerrar o punho Vai cerrar o punho, o verso que some Depressão não é pra ninguém Cê vence ela, sujeito homem Mas só pera um pouco, agora eu vou além Se eu vencer a depressão, hoje eu sei que eu sou alguém Não batalha zica, os moleque aí de quebrada Pode passar Forno de rimas De quebrada, pode passar Forno de rimas, quem gostou da rima do Doug faz muito barulho Quem gostou das rimas do Jim faz muito barulho Quem gostou da rima do Pedro faz muito barulho Barulhos pra quem gostou da rima do Doug Barulhos pra quem gostou da rima do Pedro Certo, Jim e Pedro, certo família? Certo E aí Salvador, vê um guarda desse certinho aí pra nós Acabou certinho Ainda bem né, aí já vem E aí chapa, pode rima Sabe o que é certinho? Ainda bem o que? Ainda bem, explicou Batalha dos estudantes, não tem vacilação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Batalha dos estudantes, não tem vacilação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Suave mano, aqui na levada Você sabe parça que você é fraco Eu te mostro que você é o Pedro Mas mano, você sabe que aqui é o destravo Eu destravo, você é o Pedro Mano, eu vou mostrando que você é fraco Você é o Pedro, eu sou o Salomão Então Dê Mano tem me respeitado Dê Mano tem te respeitado Cê mata de mano, agora não se esqueça Pedro, andei sobre as águas Mas hoje na batalha eu vou entrar sobre a sua cabeça Sem maldade, não se esqueça Vou mandando agora, então não se esqueça Falei, se esqueça Mas sua humildade você sempre prevalece É humildade, você é fraco Sabe mano, que cê não consegue essa rima improvisada Cê não consegue andar pelas águas Cê sabe, cê não conseguiu, adquiro seu chaca Fraco, mano, vou te batendo Aqui cê sabe que cê tá devendo Então mano, eu vou mandando suporte Porque não tá rima que não tá tendo Andei sobre as águas, sem maldade Mano, agora vacilão Vou chegando agora, sem maldade, para Sem maldade, isso é improvisação, para Sem maldade, não compara a truta Agora sabe que nessa levada Eu não sei andar sobre as águas Mas eu sei nadar, na sua cara é só abraçada Nessa abraçada, mano, cê sabe que na rima aqui cê é fraco Nessa abraçada, porque no veículo do rap cê não dirige, então você é mó braço Mano, tá ligado por essa que eu chego fazendo isso, mano, cê é pimpolho Foda-se cê não ganhar essa porra dessa batalha Eu já paguei meu aluguel, isso pra mim tava suficiente, eu tô muito orgulhoso Parabéns, parabéns, sem maldade, então pode pá Eu já paguei o meu, se eu engatar a quarta, quero ver cê pegar Sem maldade, tu tá agora, meu mano, agora na fita que eu me destaco Truta, cê nem me conhece, cê falou que pagou o seu aluguel E todas as rimas cê falou que eu sou fraco Não é fraco, tá ligado, mano, sabe parça que seu sentimento não é interno Cê falou de março, tá ligado hoje que eu vou te mandar pulco e tudo isso é inferno Foda-se se perder a última rima, quero que se foda, mano, essa porra toda Sabe, mano, que não convenha, quero que se foda essa porra toda Porque eu nasci por mim, não tá vindo pra agradar ninguém Eu não falei, mas cê falou março, sem maldade cê é freguês Ele falou de março, falou que eu não falei e março é um mês Mas março é um mês, truta, agora nessa fita cê vai se fuder Março é um mês, mas cê é mês, seu freestyle não, a gosto de ver Eita, eita, e aí família, muito barulho pra essa batalha Por ordem de rima, certo família? Quem gostou das rimas do Jim faz muito barulho Quem gostou das rimas do Pedro faz muito barulho